Vocês repararam que o Paulo Muzi deu uma sumida dos podcasts, do meio maromba no geral? Ele tá mais lá no cantinho dele mesmo, na bolha dele, com a galera que o acompanha dia a dia nas suas lives na bicicletinha. Mas o que aconteceu com ele? Por que ele tá afastado? Por que Paulo Muzi perdeu tanta massa magra assim, né? Tá um pouquinho mais fino? Existem algumas razões pra isso ter acontecido e é o que a gente vai conversar e entender no vídeo de hoje. Sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Quando a gente fala de educação, infelizmente o Brasil ocupa as piores posições possíveis de rankings educacionais. Parte disso se deve às universidades federais terem se tornado verdadeiros centros de formação de militância. Será que existe alguma solução pra resolver esse problema? O primeiro passo pra uma mudança é a exposição sobre o que de fato acontece dentro dessas universidades. Você já imaginou se alguém tivesse coragem de filmar e nos mostrar tudo o que acontece dentro delas? Pois é, foi exatamente isso que a Brasil Paralelo fez. Um documentário que expõe de uma vez por todas o que se passa dentro dessas instituições. Uma produção que vai trazer à tona os problemas existentes por trás de renomadas instituições brasileiras e seu impacto na sociedade. Professores, alunos e especialistas do Brasil e do exterior revelam a desoladora realidade que se esconde por trás do prestígio de renomadas universidades. Essas que deveriam servir à sociedade com formação profissional e tiveram a sua finalidade desviada. Pra ficar por dentro e não perder a estreia do primeiro episódio da série Unitopia, lembrando que o primeiro episódio já vai ao ar amanhã, às 8 horas da noite. Pra assistir, é só você se cadastrar de graça no link que eu vou deixar aqui na descrição. Não perde, porque esse documentário vai revelar muita coisa que eles não querem que você saiba. Bom pessoal, acredito aqui que todo mundo que assiste o canal conhece o Paulo Muzi, não é? A.k.a. marido da Roberta. É inegável que o Muzi é um enorme influenciador no meio fitness. É um gorila albino que mede 1,85m de altura, pesando mais de 110kg. Bom, pelo menos esse era o seu peso antes, porque atualmente ele tá bem fininho. Impossível. Bom, fininho também não, né? Sejamos sinceros aqui, o seu físico, mesmo hoje, um pouco mais debilitado, é superior a mais de 90% da galera que treina musculação. E eu tô me incluindo nesse meio, tá? Nesse vídeo aí de 3 anos atrás, no canal da Max Titânio, dá pra gente ter uma noção do tamanho que era esse Yeti Tupiniquim. Caraca, meu, e as pernas, não é? Impressionante, meu. Nossa, duplo bíceps. É outro shape. Costas, duplo bíceps. Oi, as costas. Bovanta a cabeça. Nossa. Foi sorte dos clássicos e esse cara é médico. Acredito que nessa época, isso foi em agosto de 2021, era o melhor físico do Muzi, incluindo o Balestrin. Fala exatamente isso num vídeo que foi gravado em junho de 2021, no próprio canal da Max. Encaixou. Podemos dizer com total certeza que você com mais de 40 anos tem um físico que você nunca teve com 20. Não tinha. Nunca teve com 20. Cara. Melhor forma da vida. Parabéns. Tô bem feliz, já. Nossa arma de brasileiro tá demais. Nossa arma de BR. Olha esse peitoral. Bom, anos se passaram e o doutor Paulo Muzi enfrentou alguns percalços pela vida. Um, inclusive, envolvendo a perda de um ente querido. O que aconteceu com o Muzi? Pra quem acompanha o doutor Paulo Muzi, em suas lives na bicicletinha todas as manhãs, notou algo diferente com o abominável Homem das Neves. O seu rosto parece que deu uma afinada. Seus braços já não parecem mais tão cheios quanto antes. E apesar de vermos só da cintura pra cima, é nítido que o Muzi tá mais magro. Num vídeo recente aí gravado com o Rubinho Barrichello, apesar da camisa larga que o Paulo tá usando, conseguimos notar uma grande perda de volume muscular. Veja bem, eu tô comparando com ele mesmo de antigamente, tá? Antes que venha algum retardado aqui e falar que, ah, ele ainda tá grande, tá maior que você. É sério, Sherlock Holmes? É sério, você descobriu isso sozinho. Bom, olha só nesse frame aqui que eu printei, dá pra gente notar melhor. Principalmente ele ao lado do Rubinho, né? A questão da proporção, as pernas do Muzi estão bem menores. E apesar da camisetona GG, que provavelmente é ali, comprou quando ele tava mais forte, né? É fato que se fosse o Muzi antigo, com certeza ela estaria bem mais justa. Bom, mas o que aconteceu então com o Muzi, né? Por que ele tá mais magro? Parou com suco? Será que agora sim ele tá natural? Nem fundendo. A gente pode dividir essa perda de massa muscular do Paulo Muzi em três situações de sua vida que aconteceram num intervalo de mais ou menos um ano. A primeira delas foi uma cirurgia cervical que ele precisou realizar no início de agosto de 2023. E uma semana depois, olha só que tristeza, ele ainda veio perder a sua mãe. Isso é claro, ele ficou um bom tempo sem treinar, né? Tanto por conta da cirurgia, quanto por conta da perda da sua mãe. Ele explica isso, inclusive, em uma de suas lives. Três hérnias cervicais. Duas viraram prótese, né? Então eu tenho duas próteses no meu pescoço. E a terceira, vamos manejar clinicamente e flexão de pescoço, na bending, você vai ter que... Você não vai poder mais fazer sua pressão. É uma facada no coração. E aí, eu vim planejando isso há um tempo, né? Porque, o que aconteceu? Eu tinha dado um tempo de treino, tinha voltado a treinar. Eu sensei, Rafael Habner, me graduou na Marron. E na semana seguinte, eu passei pela cirurgia da hérnia cervical. Sabe, a hora que eu falei assim, puta, agora eu vou para a perda. Vou finalizar esse ciclo. E meu, aí meu mundo caiu. Eu contei essa história para vocês, meu mundo caiu duas vezes, né? Primeiro porque dia 7 de agosto, né? Eu não consegui mexer meu braço direito. Uma semana depois, dia 14 de agosto, eu estava perdendo a minha mãe. E parece que dali, cara, minha vida inteira, ela começou a se complicar. Perdi muita massa muscular. Vocês percebem que eu estou mais magrinho, né? Eles falam, nossa, emagreceu, pô, pra caramba, perdi muita massa muscular. Mas você sabe que eu estava tão triste que essas coisas, elas não interessavam, sabe? Eu tinha perdido muito mais do que o olho pode ver. Eu tinha perdido a possibilidade de treinar uma coisa que era o meu sonho de moleque, né? Virar um mestre de Jiu-Jitsu. Eu tinha perdido minha mãe. Eu tinha perdido... Cara, eu só não perdi a direção porque eu sou muito bem casado, né? E esposa, até nisso, ela te protege. Calma, é por aqui. É por aqui. Deve ter sido difícil pro Muzi, por conta da cirurgia, parar de treinar Jiu-Jitsu, que ele gostava tanto, né? E, consequentemente, também a musculação, né? E logo em seguida ainda perder a sua mãe. Como vocês viram, né? Esse foi o primeiro baque na vida do Muzi, né? Que fez com que ele perdesse, segundo ele mesmo, bastante massa magra, né? Cerca aí de 15 quilos, que ele disse. Ao que parece, depois dessa perda terrível, né? Ele conseguiu voltar a treinar Jiu-Jitsu. Inclusive, tem foto dele recente de agosto, aí desse ano, dele aí com um kimono, né? Treinando a arte marcial. Bom, então a cirurgia na cervical, mas a perda da mãe já o fizeram perder bastante massa magra. Mas isso faz um ano, né? Não seria tempo suficiente pra ele voltar? Até que seria, né? Se não fosse por outro baque. Em julho desse ano, o Muzi foi picado pelo mosquitinho do capeta, né? Isso mesmo, ele pegou dengue. E é difícil de a gente acreditar, né? Como que um monstro pesando mais de 100 quilos é derrubado por conta de um mosquito que não pesa nem 5 miligramas. Bizarro, né? Eu peguei dengue no começo de julho, né? O que é uma tristeza que meu aniversário é bem no dia 16. E justo no meu aniversário eu não conseguia sair da cama. Eu comemorei meu aniversário literalmente deitado. Eu nunca pensei que tivesse uma doença que me derrubasse do jeito que me derrubou. Vocês estão me vendo? Eu tô com o pescoço fininho, eu tô com o tronco fininho, eu tô com o braço fininho. Por quê? Eu passei por uma situação de doença que aumentou o nível inflamatório do meu corpo lá no teto. Então eu devia estar cheio de TNF-alfa, NF-kb, interleucina 6 e 10. Isso destrói o músculo por quê? Porque acelera a degradação e acaba impedindo o que é a contração, a construção de massa muscular. Acho que eu perdi, sem brincadeira, acho que uns 15 quilos de músculo. Bom, nessa dengue, segundo o Muse, foram pra conta aí mais uns 15 quilos de músculos. Se a gente somar com os 15 que ele disse que tinha perdido aí por conta da cirurgia, né? E na época ali que ele acabou perdendo a mãe dele também, daria 30 quilos de massa muscular, né? O que é muita coisa, convenhamos. Apesar de que num outro vídeo ele diz que com a dengue perdeu 6 quilos. Então assim, nesse primeiro vídeo ele disse 15 e no outro ele disse 6. Então são quase 10 quilos de diferença, é bastante coisa. Mas enfim, fato é que ele perdeu bastante peso mesmo. Tive dengue, bicho. Sabe quando a gente falava, ah, é o fulano depois da dengue? Porra, eu perdi 6 quilos de massa muscular, é o trabalho de 3 anos. Pessoal, eu tô falando isso agora porque foi a única vez que eu me senti doente na vida. Eu fiquei de cama, eu nunca tinha ficado de cama. Nunca. É claro que ele recuperou desse ano pra cá, né? Mas provavelmente não tudo. E aí veio a dengue e tirou mais um tanto aí de peso. Então essa é a explicação, né, do porquê o Musi tá mais fininho. Ele ainda disse que voltou a treinar a musculação faz pouco tempo e que vai demorar até ele recuperar o seu peso de antes. E vocês vão me ver muito tempo ainda assim, magrinho. Porque eu voltei a treinar praticamente segunda-feira. Eu fui fazer supino com 10 quilos de cada lado, parece que eu tava levantando um fusca. Então, foda, viu? Agora muita gente pode tá falando de forma leiga até aqui nos comentários. O seguinte, simples, ele parou com a bomba, parou com o suco, parou com os hormônios. Bom, quem diz isso não tem a mínima noção do que tá falando. Os hormônios em si, antes deles serem anabólicos, né, eles são anticatabólicos, né, até mais até do que anabólicos. Tanto que diversos derivados aí de testosterona, DHT, né, foram criados especificamente para tratar enfermidades. Pacientes que estão debilitados em camas de hospital ou possuem alguma doença que agrava a perda de massa muscular, né, paciente soropositivo, por exemplo. E essas pessoas aí, então, são indicados os usos de hormônios, né. A princípio, os hormônios foram criados pra isso, né, e não pra marombeiro. Justamente pra preservar a massa muscular. Ora, então, pensando por esse lado, é bem possível que o MUSE tenha até aumentado a dose hormonal, justamente pra preservar a sua massa magra. Fato é, né, que se ele tivesse parado mesmo com hormônio no geral, igual muita gente diz de forma leiga, o mais provável é que ele estaria muito, mas muito menor do que tá hoje. E esses quase 30 quilos aí, vamos dizer que ele perdeu, né, somando aí da cirurgia, perda da sua mãe e a dengue depois, teriam sido aí facilmente mais de 50 quilos, né, se ele tivesse optado por deixar aí os hormônios. Lembrando que ele ficou muito tempo sem treinar, gente, sem treinar. Isso, se você não treina, meu consagrado, vai-se embora, mesmo você sendo natural, tá, vai embora o seu músculo. Agora, imagina um hormonizado com 110 quilos, né, o negócio vai-se embora mesmo, então, quem fala que ele parou com o suco, realmente não faz ideia do que tá falando, né. Agora, lembrando, o que eu tô dizendo aqui é com base no que é nos mostrado aí cientificamente, né, sobre os efeitos dos hormônios, tá bom? Bom, eu desejo aqui tudo de melhor pro MUSE, né, que ele, se assim desejar, recupere a sua massa muscular, né, volte a ser aquele gigante que um dia já foi e ainda é, convenhamos, né. Enfim, mas uma coisa é fato, né, com essa perda de peso, o MUSE incontestavelmente parece que rejuvenesceu uns 10 anos no mínimo, não é? Ah, e não esquece de clicar no link aqui que eu deixei na descrição pra você assistir o primeiro episódio que vai ao ar amanhã, do documentário que vai revelar a verdade por trás das universidades federais. Até o próximo vídeo, tchau. Tchau. Tchau.